O meu time é de raça Somos a força do interior A galera vai gritar Quando o o seu time vai montar A alegria vai atrás Pois então se�eremos Nós queremos ser fechados, o seu time é engraçado, com muita força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai no campo, a alegria vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar, o meu time é engraçado, com muita força do interior, a galera vai gritar. E-oh, 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 e-oh. Quando o meu time vai buscando, a alegria vai atrás Pois cantando é seremos, nós queremos festejar O meu time é de raça, como já puxa no imperinho A galera vai gritar E-o, 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 e-o Sacro, sacro